Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, hoje faremos a conclusão do prefácio ao livro A Força do Silêncio do Cardeal Robert Sara, feito pelo Papa Bento. Diz o Papa, todos esses pensamentos atravessam-me de novo a alma ao ler o novo livro do Cardeal Robert Sara que nos ensina o silêncio. Permanecer em silêncio com Jesus, o verdadeiro silêncio interior. Ao nos propor justamente isso, ele também nos ajuda a compreender de um modo novo a palavra do Senhor. Naturalmente, ele fala pouco ou nada de si, mas mesmo assim, nos permite entrever algo da sua vida interior. Quando Nicolás Daiti lhe pergunta, ao longo de sua vida, o Senhor se deu conta alguma vez de que as palavras foram se tornando demasiadamente inoportunas, pesadas e ruidosas? Ele responde, Em minhas orações e em minha vida interior, sempre senti a necessidade de um silêncio mais profundo e completo. Os dias de solidão, de silêncio e de jejum absoluto, foram um grande alento, uma graça incrível, uma lenta purificação e um encontro pessoal com Deus. Os dias de solidão, de silêncio e de jejum, alimentado apenas pela palavra de Deus, permitem ao homem estabelecer sua vida sobre o essencial. Nessas linhas, diz Papa Bento XVI, revela-se a fonte de vida do cardeal, fonte que confere à sua palavra uma profundidade interior. Essa é a base que lhe permite conhecer os perigos que continuamente ameaçam a vida espiritual, especialmente de padres e bispos, ameaçando assim a própria igreja, na qual, com não pouca frequência em lugar da palavra, introduz-se uma verbosidade em que se dissolve a grandeza da palavra. Gostaria de citar uma frase que pode servir de começo para o exame de consciência de qualquer bispo. Aí o Papa cita, pode suceder que um sacerdote bom e piedoso, uma vez elevada a dignidade episcopal, descambe rapidamente na mediocridade e no desejo de ser bem-sucedido nos negócios mundanos. Sobrecarregado pelo peso de seus encargos, agitado pela vontade de agradar, preocupado com seu poder, autoridade e as necessidades materiais de seu ofício. Gradualmente, ele se esgota. O cardeal Sara é um mestre espiritual diz Bento XVI, que fala a partir da sua profunda permanência silenciosa junto ao Senhor. Fala a partir da sua profunda unidade com Ele. Ele, e assim, tem totalmente algo a dizer a cada um de nós. É o que nós esperamos que esta obra maravilhosa do cardeal Roberto Sara nos ajude neste ano no nosso programa. Eu não sei quando vamos terminar a leitura e o comentário de ponto a ponto desse livro maravilhoso que você pode adquirir para tê-lo como reforço da sua espiritualidade. Essa palavra do Papa, ela é também assustadora quando ele recorre ao próprio livro do cardeal Sara para dirigir a nós bispos. não pense você prezado ouvinte que o bispo é uma obra acabada que é um homem mega homem já pronto santo com uma espiritualidade já invejável. Não é assim não. Tal seminarista tal padre tal padre tal bispo é assim. Nós somos humanos e a gente precisa a gente precisa entrar no mistério profundamente. O bispo não pode ser um burocrata e se a gente não tomar cuidado a gente se torna um homem que só pensa em construção que só pensa nisso só pensa na boa administração na contabilidade retilínea da diocese no cuidado com as coisas com que é tudo importante isso mas se eu agasalhar meu coração somente nessas coisas esvaziarei de mim mesmo e o meu pastoreio será um desastre. Nós bispos precisamos ser os primeiros a dar exemplo e nós deixamos a desejar. Eu falo a partir de mim não é dos outros não é a partir de mim nós deixamos a desejar. O povo nos vê rezar? Uma pergunta que eu faço para os meus irmãos bispos o povo nos vê rezar? O povo sente nas nossas pregações nas nossas atitudes sinais de que há dentro de nós raízes impregnadas no silêncio do Cristo para melhor servir e amar o nosso povo? O bispo é humano as mesmas misérias humanas do nosso povo dos padres nós também carregamos. O bispo não é um superman ele é um homem de carne e osso e que precisa da graça de Deus para cumprir o exercício da sua missão de modo probo e objetivo. Eu espero que esse livro me ajude eu ainda não o tinha lido vi esse livro e logo me encantei pelo tema eu quero que esse livro me ajude primeiro a mim depois a você se você estiver precisando nos ajude porque nós sacerdotes precisamos de um propósito para buscar mais a Deus na nossa adoração no momento antes da missa sempre antes da missa é bom te fazer um momento no Santíssimo nem que seja 10 minutos 15 minutos meia hora para dar a nossa vida essa graça do enamoramento com Cristo a gente não pode dar aquilo que não tem é preciso ler é preciso estudar é preciso rezar é preciso silenciar isso vale para nós bispos como o Papa está dizendo aqui para você sacerdote para os religiosos para os seminaristas para o povo em geral nós vivemos essa crise no mundo e também na igreja e no Brasil não é diferente essa crise causada pela teologia da libertação não adianta você torcer o nariz dizer o bicho está errado eu conheço teologia da libertação fui formado nisso perdi muito tempo com isso quase que me descambo na minha espiritualidade no meu sacerdócio por causa dessa teologia que rouba a verdadeira igreja do nosso coração e coloca e coloca uma visão de igreja sociológica ideológica que não tem nada a ver com a essência do mistério da igreja então a gente precisa ter humildade e sair disso quantos padres estão deixando o ministério quantos padres que estão como funcionários do sagrado mas sem fé sem a unção de Deus no coração porque foram tomados por essa ideologia que não tem nada de teologia mas é ideologia eu vou ler a bíblia com um olhar ideológico vou ler os sacramentos com um ideal também ideológico isso não funciona quantas pessoas quantos leigos empanturrados com essas bobagens também com práticas pastorais calcadas nessa mentalidade que não tem o humus da espiritualidade que não sabe fazer silêncio vai fazer um retiro tem que ser um retiro ideológico onde se viu isso nós precisamos trazer a nossa igreja de volta tem muita gente roubando a nossa igreja em muitos lugares essa igreja está roubada e nós precisamos trazer a igreja de volta a igreja de sempre a igreja da tradição da palavra do magistério autêntico a igreja da piedade da oração dos sacramentos da verdadeira catequese da verdadeira piedade é essa igreja que a gente quer e não fica você padre pensando o povo fica brigando mexendo a paciência porque você roubou a igreja deles aí fica brigando porque as pessoas querem comungar de joelho na boca e tem direito está lá na introdução geral missal uma vergonha de leigos que tem que entrar na justiça eclesiástica para ter seus direitos de piedade na paróquia fruto da teologia da libertação que nós precisamos superar se quisermos que a nossa igreja sobreviva com entusiasmo e se você acha ruim isso faça as contas por que que a igreja há 70 anos era 90 e tantos por cento de católicos e hoje só está 40 uma igreja que viveu profundamente essas ideias de teologia da libertação por que que não segurou o povo eu já ouvi numa favela uma pessoa dizer ah eu gosto da igreja mas eu rezo na igreja tal ali numa assembleia não sei uma igreja por que porque o padre da teologia da libertação só mete assuntos teológicos e de interpretação da bíblia que não tem nada de espiritualidade as pessoas querem a profundidade não o vazio a gente vai a igreja para nos encher não para nos esvaziar e a liturgia as orações tudo deve buscar nas raízes do silêncio a força da sua eloquência que Deus nos ajude eu gosto sempre do versículo da aclamação ao evangelho do dia traz um contexto bem central muito bem pensado isso para a liturgia hoje nesta quarta-feira nos é apresentado o versículo 27 do capítulo 10 de João minhas ovelhas escutam minha voz eu as conheço e elas me seguem é uma palavra firme determinante que exatamente combina com o que nós estamos meditando quem escuta a Deus quem faz silêncio se eu não faço silêncio eu vou escutar outros deuses aí eu vou escutar o mundo vou escutar as insídias desse mundo a gente vai escutar através da falsa cultura da falsa música da falsa arte do falso cinema de tudo isso você vai escutar há coisas que realmente não te ajudam a viver essa graça de Deus em profundidade no seu coração então eu preciso fazer silêncio eu preciso escutar Deus eu preciso ter espaço na minha vida para o silêncio seja diante do santismo seja diante do seu oratório na sua casa ser sentado aí debaixo de uma árvore no seu quintal orando meditando lendo a palavra de Deus nós precisamos do silêncio para resgatar a vitalidade da nossa fé católica apostólica romana essa fé viva que Deus nos deu através do nosso batismo que a Santíssima Virgem São José nos ajude nessa empreitada Pai Santo Deus de amor nós queremos ser ovelhas ovelhas que escutam ovelhas que não tenha cirume nos nossos ouvidos para impedir que nós escutemos a sua voz Senhor e sigamos os seus caminhos abençoa Senhor os meus ouvidos interiores e os ouvidos também do ouvinte que ora comigo agora para que sejamos afeitos ao mistério da tua palavra Amém Pela intercessão de São José seja abençoada a sua vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Até as 21 horas com oração da noite e amanhã de manhã com oração da manhã Fique na paz